Então nós vamos iniciar aqui a explicação da atividade avaliativa. Primeiro eu vou fazer uma revisão dos conteúdos, de tudo que a gente trabalhou. Foi enviado aí para vocês os conteúdos das atividades, né? E eu vou estar abrindo agora. Primeiramente, nós vamos falar sobre frase e oração. Vou compartilhar com vocês a tela. Coloquei aqui em PDF e depois eu vou estar mandando no grupo da tarde esses slides, ok? Então, existe uma diferença entre frase e oração. Nós já estudamos isso nos anos anteriores. Então, um enunciado com sentido, pode ser de apenas uma palavra, é uma frase. Ela tem sentido completo. Quando eu digo, por exemplo, socorro. Mas quando eu tenho uma frase que ela tem um verbo, aí eu tenho uma oração. Então, a oração, ela é uma frase que contém verbo. Em uma oração, nós temos que ter um sentido completo e um verbo. Então, nós temos como exemplo aqui, Camila terminou a leitura, né? Tem o sentido completo e tem aqui o verbo. E uma oração, ela é composta de alguns termos, que são o sujeito, né? E o predicado. O sujeito é aquele de quem se fala na frase, na oração. E o predicado é a informação sobre esse sujeito. Então, voltando aqui, se eu colocar, se eu pegar essa oração. Camila terminou a leitura do livro. De quem nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da Camila. A Camila é o sujeito. E qual a informação que é trazida a respeito da Camila? Terminou a leitura do livro. Então, terminou a leitura do livro, é aí o predicado. Que são os termos da oração. Nós podemos ter mais de um sujeito, né? Quando se fala de duas pessoas, por exemplo, Camila e Maria terminaram a leitura do livro. Então, os sujeitos são a Camila e a Maria. Está falando das duas, né? A informação está sendo dada a respeito das duas pessoas, né? Então, são dois sujeitos. E dentro desse sujeito, nós temos uma palavra que é principal. Então, a menina dançou na festa. Então, a menina é o sujeito. Mas, entre a e menina, qual é a palavra principal? Menina, por exemplo. O avô do meu amigo nos levou para o parque. Então, nós temos o avô do meu amigo, que é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Quem é o principal ali? É o avô ou é o amigo? Quem levou o parque? Foi o avô, né? Só está especificando que ele era o avô do amigo. Mas, avô vai ser o núcleo do sujeito. Nós podemos ter também dois núcleos, que nem Camila e Maria, que eu disse, né? Então, Camila e Maria são o núcleo do sujeito. Quando eu vou escrever uma oração, o verbo tem que estar concordando em número e em pessoa com o sujeito. Então, se o verbo está no singular, eu preciso colocar no singular. Se está na primeira pessoa, primeira pessoa. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Então, precisa concordar com o sujeito. Essa é uma revisão a respeito de frase e oração. Frase e oração, sujeito predicado e concordância verbal, que são os conteúdos. Vamos falar agora sobre a preposição. Então, deixa eu só abrir aqui o outro slide. Preposição. Só um pouquinho, gente, que não está aparecendo aqui para mim. Agora sim. Então, a preposição é uma palavra que vai estabelecer uma relação entre os dois termos da oração. Entre o sujeito, né? Entre dois termos, não é entre o sujeito e o predicado. Mas entre dois termos da oração. Entre outras duas palavras. Se a gente não coloca ali a preposição, a frase fica sem sentido. Então, se eu falo assim, Marta gosta dançar. Está faltando alguma coisa aí, né? Gosta o quê? De dançar. E cada preposição, ela tem, ela estabelece ali uma relação, né? Com as palavras que elas estão ligando. Estabelece ali alguns significados, né? Então, nós temos preposições com significado de posse, de companhia, de lugar, de oposição, de matéria que está mostrando do que é feito, né? Às vezes, uma mesma preposição, que nem vamos pegar aqui a preposição de. Ele pode, dependendo do contexto da frase, indicar tanto uma posse, os olhos de Patrícia, de quem são os olhos, posse, quanto um meio, né? Voltaremos como? De ônibus. Então, tem outra função aqui. Outro significado, esse de. Também estabelece uma causa. Morreu de quê? De tuberculose. A causa da morte. A matéria aqui, ó. A bicicleta é de alumínio. Então, do que ela é feita, o material do qual ela é feita. Então, dependendo do contexto da frase, nós podemos dizer a relação, né? O significado dessa preposição. Ah, que passa assim também, achei que não passava. E aí, quando nós temos duas palavras com valor de preposição, né? Que vai ligar uma palavra à outra, um termo da oração ao outro, nós temos, então, uma locução prepositiva. Lá na página 29, nós temos os exemplos de algumas locuções e algumas preposições mais utilizadas, né? Na língua portuguesa. E aqui são os exercícios, é só uma revisão, esse aqui. Vamos agora para os numerais e depois eu vou estar falando sobre... Deixa eu interromper aqui, peraí. E aí nós vamos estar falando também sobre... Cada questão da prova, ok? Tô abrindo um por um aqui. Aqui, porque da outra vez não deu certo na aula anterior. E aí, por último, os numerais, né? Que são palavras que vão estar indicando, né? Uma quantidade de algum elemento ou uma estrutura, uma ordem, né? Ela tem, ela representa ali um número mesmo, algarismos ou quantidades. E essas palavras são classificadas, então, como numerais. Existem alguns tipos de numerais que são classificados como os numerais cardinais. Quando eu tenho números que representam uma quantidade. Lá na página 40 tem essa classificação, mas eu vou estar mandando também esses slides no grupo. Então, cardinais, quando eu tenho três crianças foram brincar no parquinho. Então, esse três é um numeral cardinal, tá indicando a quantidade de crianças. Numeral ordinal, que indica ali uma ordem. Então, o primeiro a chegar. O primeiro a chegar é a mulher do sapo, né? Que é a brincadeira que vocês, que as pessoas fazem, geralmente. Quando eu falo primeiro, ou ele chegou primeiro na festa, ou foi o terceiro a chegar na festa, foi o último a chegar na festa, tá indicando, são palavras que indicam uma ordem, uma sequência, né? Então, são numerais ordinais. Numeral ordinal. Nós temos também a classificação do numeral, que representa ali uma multiplicação. Quando eu tenho ali o dobro, a metade, não, a metade não é multiplicação. O dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, né? São palavras que indicam uma multiplicação. O dobro, então, são duas vezes, é uma multiplicação. Só que a palavra dobro, ela é um numeral que é classificado como multiplicativo, porque ela representa duas vezes. O triplo é uma palavra que representa três vezes. E, por último, o numeral fracionário. O numeral fracionário, ele indica ali partes de um inteiro. Então, por exemplo, quando eu falo assim, Ah, eu comi metade da laranja. A palavra metade, ela representa uma fração. Então, ela é um numeral fracionário. Deixa eu colocar aqui. Não se esqueçam de colocar o nome, tá? E aí, nós temos aqui uma tirinha na questão de número 1. Nessa tirinha aparece um cartaz, que é o único texto, né? Da tirinha. Nós temos aqui o site, mas tudo isso não faz parte da tirinha. Então, tem aqui a assinatura do ilustrador e o site dele. Mas, a respeito da tirinha, o texto a respeito dela é esse aqui. O cartaz indicando que vacina contra vírus nessa sala aqui. E aí, temos aqui uma fila de pessoas com a senha, né? Pra poder estar tomando essa vacina. E aí, tá perguntando qual é a preposição empregada na tirinha. Então, nós temos aqui palavras, nós vimos que a preposição são palavras que ligam, né? Estabelecem uma relação entre uma palavra e outra. Então, qual é a palavra que está estabelecendo relação aqui nesse cartaz? Vacina contra vírus. A questão de número 2 já está até dando uma dica, né? Que relação de sentido a preposição empregada na tirinha indica entre as palavras vacina e vírus? Então, vacina e vírus não são as preposições, né? É a palavra que vai ligar vacina e vírus. Que sentido que essa palavra ela tem? Qual o sentido que ela dá entre vacina e vírus? Ela coloca um sentido de oposição entre vacina e vírus? Um sentido de tempo entre vacina e vírus? Ou um sentido de posse entre vacina e vírus? Vai marcar com um X. Letra C. Aqui, letra C e D são interpretações, né? Por que que tem um personagem com um computador na fila? O que que tem a ver um computador na vacina contra o vírus? E aí a pergunta D está falando sobre esse balãozinho de fala que aparece um ponto de interrogação. Então, o que que significa, né? O que que está indicando esse balão de fala com um ponto de interrogação? Então, o que que vocês entenderam aí, né? O que que está indicando? Por que que foi usada esse ponto de interrogação no balão de fala para o rapaz que está olhando o de trás com o computador na fila da vacinação contra o vírus? Já estou quase dando a resposta aqui, né? Questão de número dois, nós temos duas frases em que o time jogava com garra e o time jogava sem garra. E aí está perguntando se há diferença de sentido entre essas frases. Então, nós podemos observar aqui que só são duas palavras que mudam, o com e o sem. Tem diferença de sentido entre essas duas frases por causa da mudança das palavras? Sim ou não? Qual que é essa diferença? Que diferença é essa? E quais são essas palavras responsáveis por mudar o sentido? Então, vai tirar daqui as palavras que mudaram esse sentido e classificar ela. Então, nós podemos observar aqui que a diferença é só com e sem. Então, qual classificação essas palavras recebem? Elas são adjetivos? Elas são substantivos? Elas são preposições? Elas são verbos? Elas são numerais? Então, qual é a classificação que recebe? Que recebe as palavras com e sem? Questão de número três, nós temos aqui a capa do livro, Salvinha e Haroldo. O livro do décimo aniversário. Esse é o título, né? E está perguntando aqui qual o numeral empregado no título desse livro. Vocês vão escrever aqui a palavra, que é esse numeral. Como é classificado esse numeral? Então, lá na página 41 e no slide que a Prova está enviando, que eu acabei de mostrar para vocês, nós temos uma classificação para os numerais de acordo com o que eles estão indicando. Então, se indica quantidade, é cardinais. Se indica uma ordem, ordinais. Se indica uma fração, fracionário. Se indica uma multiplicação, multiplicativo. Então, qual é a classificação que esse numeral que está na capa do livro, do Calvin e Haroldo, vai receber? É isso mesmo. E qual é o algarismo que corresponde a esse numeral? Então, você vai escrever o numerozinho aqui, que corresponde ao numeral empregado no título do livro. Questão de número 4. Nós temos aqui um texto, que é a quarta capa do livro. Então, está dizendo aqui no texto, primeiro ali o subtítulo, mais de 250 tiras sobre felicidade. Publicada pela primeira vez em 1950, Pia Nuts é o resultado do gênio criador de Charles M. Schultz, que inventou um mundo atraente, tanto para crianças como para adultos, a partir de personagens que expressam sentimentos incrivelmente profundos e tocantes. Pia Nuts foi publicada diária e ininterruptamente por quase 50 anos, o que nunca aconteceu com nenhuma outra história em quadrinhos, e chegou a figurar em 2,6 mil jornais, atingindo um público de 350 milhões de leitores em 75 países e 40 línguas. Então, nós temos também algumas perguntas de interpretação. Está perguntando aqui, quem foi o criador das histórias em quadrinhos Pia Nuts? Quais foram os algarismos usados no texto dessa quarta capa de livro? Então, vamos retirar aqui os algarismos. Com que função esses algarismos foram empregados? Então, eles foram empregados para quê? Para indicar uma quantidade, para indicar uma fração, uma parte do inteiro, ou foi utilizado ali para indicar uma multiplicação, ou indicar um período, uma data. Então, vocês vão escrever aqui a função que eles foram utilizados. Número 5. Transforme cada frase abaixo em oração. Então, nós vimos que uma frase, para ela ter uma oração, ela precisa de um verbo. Então, a oração, ela tem que ter sentido completo e verbo. Que medo? É uma frase, porque não tem verbo. Então, vocês vão transformar essa frase, que medo, vão expressar o medo, adicionando aí o verbo, pode estar tirando o quê, colocando uma outra palavra, ou só trocando o quê pela frase, ou pela frase. Só trocando o quê pelo verbo, mas vai ter que acrescentar ainda uma preposição. Então, vão transformar, nós fizemos essa atividade nas aulas online, transformar essa, não foi a mesma, mas foi do mesmo tipo. Transformar essa frase em uma oração. Questão de número 6. Está falando a respeito da concordância, e pedindo para reescrever as frases, substituindo o sujeito destacado pelos termos entre parênteses, e dizendo que é para fazer todas as adequações necessárias. Então, a frase é, ele ficou desapontado com o desfecho do filme. Você vai substituir ele por elas. E aí, eu posso deixar, elas ficou desapontado com o desfecho do filme? Não. Então, eu vou ter que adequar o restante da frase ao meu sujeito. Então, a frase tem que concordar, tanto adjetivos quanto verbos, tem que concordar com o sujeito. Aí tem a letra B, trocar, alterar João, trocar João por João e Maria. Letra C, meu tênis por minhas roupas, alterando, lembrando de alterar, verbos, e toda a frase, para que concorde, tenha concordância. Questão de número 7. Contornar o núcleo do sujeito destacado nas orações, ou os núcleos, quando estiver falando de mais de um sujeito. Então, aqui eu tenho o pai do meu amigo não gostou do filme. Será que eu estou falando de duas pessoas que não gostou do filme? Ou só uma pessoa? Qual é o núcleo, o principal, né? O sujeito é o pai do meu amigo. Mas quem é o principal aqui que não gostou do filme? Vocês vão contornar, vão circular. Meus primos viajarão com a gente para a praia. Qual é o núcleo do sujeito? O sujeito é meus primos. O principal, a palavra principal é meus ou é primos? Eu e meus pais contamos ao professor. Nós temos mais de uma pessoa. O verbo está no plural. Aqui está no plural, aqui está no singular. Então, é uma pessoa só que não gostou. Mas aqui está no plural. Então, são dois núcleos do sujeito. Quais são esses núcleos? A nossa turma precisa falar. A nossa turma, qual é a palavra principal? Vai circular. É o núcleo do sujeito. Elas precisam de orientação. O próprio, aqui nesse caso, o próprio sujeito já é o núcleo também porque só tem uma palavra, né? Mas aqui na letra F, minha mãe é agente de viagem, nós temos duas palavras que compõem o núcleo do sujeito. Minha mãe. Qual é a palavra principal que compõe o sujeito? Perdão. Minha mãe. Qual é a palavra principal que compõe ali o núcleo? Você vai circular. Questão de número oito. É para sublinhar a forma verbal, o verbo conjugado, independente da conjugação que ele está recebendo aqui. circulou o verbo? Ok. Vai completar aqui com o sujeito no quadro abaixo e também o predicado. Sujeito quem? Predicado a informação a respeito do sujeito. Então, Camila terminou a leitura do livro. Verbo, terminou. Não tem aqui, eu estou te dando um outro exemplo. Verbo, terminou, circulei, terminou. Quem terminou? Camila. Camila é o sujeito. O que Camila fez? Terminou a leitura do livro. Predicado. Então, se tivesse essa frase, ia colocar aqui no sujeito, Camila, e aqui no predicado terminou a leitura do livro. Lembrando que tem que ser a frase completa, hein, pessoal? E aí, finalizamos por aqui nessa questão de número oito. Vou interromper aqui o compartilhamento. Vou ver se alguém tem alguma dúvida. Vou liberar aqui o áudio para vocês. Então, quem tiver dúvida pode estar abrindo o áudio. Profe, na número dois, letra A, a gente tem que explicar a diferença? Só voltar lá para eu ver a questão, só um pouquinho. Não, porque daí já vai, na letra B, você já vai estar falando sobre elas, né? Só sim ou não você tem a diferença, tá bom? Mais alguma outra questão? Alguém conduz aí alguma questão? Matheus? Vai tirar dez, Matheus? Matheus? Conferiu? Deu uma conferida na postila. Eu vou interromper a gravação, mas a gente vai ficar aqui, tá? Se quiser tirar alguma dúvida, pode abrir o áudio e perguntar.